Olá, hoje eu vou pela transporte, não, hoje eu vou colocar meu vampiro Arrinduza do Coliseu, mas antes bora pegar a adivinha de hoje, dia 7, ok. Oh my god, pelo menos aí, é pouca coisa, estou indo aqui no colisão da canção, porque aqui, gente, anuncio por caramba, agora nós temos o Nibélula Ninja, conseguiu um ataque novo, agora Agora vamos colocar o nosso mapa de hormônios aqui, eu não gosto muito dessa parte, eu gasto meus diamantes, acho que assim tá bom, bora ver lá, Miss Jones, agora qual é a missão, a missão é teste de terça-feira, nem sabia que eu já era terça-feira, ok, libero na ninja, já tá no nível 5, não é que porca lânia, hein, achei que ia dar um dono muito ruim, mas foi um dono muito bom, ok, agora vou poder testar o, não é farofa, não é farofa de barata, desculpa farofa de barata, não é você, é o vampiro ranzinza, vai, teste de terça-feira, de novo, vai você, nossa, tá de brincadeira, ok. Agora vou ver o, oh my god, moleu, tá, tá. Agora só falta mais um, e aí eu vou teletransportar outro etéreo pra cá, não é farofa de barata, é, cadê ele, tá aqui, larga-tixe, por que larga-tixe, ok, bora larga-tixe, morreu, agora vai ser, abelha-tixeira, não, vai ser você, cada um vai em mim, quem vai cuidar do tampis vai saber besteira, feioso, não, vampiro ranzinza vai morrer pelo tampis, não, não, morreu, vai, morreu, vai, mora, mora, durma igual seus outros amigos, dormiu, dormiu igual os outros amigos, pronto por eu anuncio por caramba, agora, tu, vá se melhorar, vá se melhorar, ok, bora palha é carrier, ok, ele é sério, hello, o mangote, quantos, o colosais, já coletei tudo, vou vender esse vampiro ranzinza, vai tentar fazer a caixa de novo, caixa, não veio, agora veio a dúvida, qual desse seu teletransporto, geode, silencio, 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 sil